A CIDADE NO BRASIL 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 O filme, na verdade, é uma espécie de grande parábola, não só da Dra. Anise, não só da prática terapêutica Dra. Anise, mas também da própria poética que o filme nos pede, nos inspira. Nós também vamos mudando, buscando mais esse espaço de luz, esse espaço de esperança.